Disneylândia, um mundo maravilhoso de cores. Hoje em Disneylândia, o segredo do vale perdido. It's over the moon, a villain of two, a jumping box, dance in your house. Magic notion laughter, welcome to Disney's wonderful world, welcome to Disney's wonderful world. Versão Brasileira, Herbert Richards. Minas perdidas, desfiladeiros perdidos, lugares perdidos. Nós temos mais lugares perdidos aqui nestas montanhas do que em qualquer dos cinco estados de toda união juntos. Temos até mesmo uma série de montanhas perdidas por aqui. Como é que se pode perder uma coisa tão grande quanto uma montanha? Não são as montanhas que se perdem, moças. São as pessoas. Elas se perdem chegando e se perdem tentando encontrar o caminho de volta. É um bocado acidentado por aqui, não é? Bom, acidentado não é bem a palavra. É meio assustador aqui neste lugar. Olha, eu comecei a construir uma cabana ali embaixo há uns oito ou dez anos. Era um lugar bonito, um pequeno riacho correndo em frente à porta. Mas quanto mais eu trabalhava lá, mais eu tinha a impressão de que alguém não me queria por lá. Alguém ou alguma coisa. E o que outro? O caso é esse. Não aconteceu nada. Foi só um pressentimento, mas um tanto assustador. Urzanto! Zé, o que eles vão fazer? O que eles estão dizendo? O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? O que você está segurando? O que você está segurando,终ou-te. Peço, papai. Oh, papai. Vem cá. Vem cá. O que você está segurando? Eu não sabia que isso era estranho. Por favor, uma porta. Por favor, uma porta. A gente tem que preparar uma porta. Vem! 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 Saí que eu estou levando ele! Vem! 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 Dê-me! Vem! Varuzem! Ai, Kosova. Não, Zé, é seu. Guarda-o. Dumb.